Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Luciana Visotto e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generação tem a revolução, não tenhamos medo, não tenhamos medo. Ouvintes do nosso podcast, chegamos finalmente em novembro e pela graça alcançada teremos uma série especial de episódios sobre a luta negra e, em particular, sobre as mulheres negras. Por isso, inauguramos esse mês com ninguém menos do que a grande Carolina Maria de Jesus. Ouçam, debatam, discutam, compartilhem e sigam divulgando o nosso podcast para todos os cantos do país. Mas antes de seguir e começar esse episódio poético, quero dar alguns breves recados. Primeiro, dar os créditos aqui para a Amanda Cint, da produção do podcast Feminismo e Marxismo, que foi responsável pela arte maravilhosa do nosso episódio Alucinação sobre a Rede Globo, aquele do bastão, lembra? E não, gente, a gente não tem aqui o bastão do marxismo, apesar de esse ser um podcast para afiar as armas da crítica, mas fica aqui o nosso agradecimento para a Amanda e toda a equipe aqui do podcast que garante tudo para a gente. Bom, também preciso aqui reforçar o anúncio já feito pela querida Maíra Machado, também âncora do nosso programa, sobre o lançamento de um novo podcast, um podcast irmão do feminismo-marxismo. Então, para aqueles que ouvem todos os nossos episódios, não percam mais tempo e conheçam o incrível podcast Espectro do Comunismo. Aí a gente vai falar de marxismo, trotskismo, revolução, luta de classes, teoria, polêmicas e muitas polêmicas. Um podcast como o diabo gosta, parafraseando aqui o Belchior no ano em que completaria 75 anos. Bom, um podcast que é um suspiro em todas as plataformas para você não cair no conto do Stalin. E para aclamar Carolina Maria de Jesus, a gente está aqui hoje com a Luciana Visoto, que estuda a obra da Carolina e a professora da Rede Estadual aqui de São Paulo. Dá um oi para a gente, Lu. Oi, gente. E também com a estudante Flávia Vitória, que é estudante de Direito da PUC Rio. Dá um oi para a gente, Flá. Oi, gente. Muito bom ter vocês aqui. Então, gente, comecemos com ela. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Aquelas casas agrupadas, tantas gentes nas ruas, muitas músicas. Ele atrapalhava porque não sabia ler. Pagou um menino para conduzi-lo no hospício. Olhou assustado para aquela casa enorme, de vários andares, e perguntou ao porteiro. A felicidade está aqui? O porteiro sorriu. E depois ficou sério e respondeu-lhe. Meu filho, a felicidade nunca passou por aqui. Os que aqui residem são todos infelizes. Ela há de estar em outro hospício e eu vou procurá-la. Oi, gente. Eu sou a Luciana. E eu li aqui agora um trechinho de um dos contos da Carolina Maria Jesus, que se chama Onde Está a Felicidade? Que pouquíssima gente conhece, na verdade. E que eu acho muito lindo, né? A felicidade foi uma das várias personagens dela, né? Para ser mais exata nesse conto aqui, ela se chama Maria da Felicidade. A gente vê que o nome próprio e a ideia, felicidade, elas se misturam aqui. E isso acontece no conto todo dela. A Carolina coloca na boca do porteiro essa confusão e daí a gente pode notar a profundidade que essa mistura mostra para a gente sobre a escrita da Carolina. Ela escrevia desse jeito para a gente, né? Para a gente pensar, fazer profundas reflexões, sensações profundamente humanas. Ao mesmo tempo que ela retratava com muita sensibilidade social e, claro, né? Ela também denunciava muito um mundo totalmente desumano, né? Que era o mundo em que ela vivia e que é o mundo em que a gente vive, né? E é como se ela dissesse que nesse mundo a felicidade só pode estar num hospício, né? É muito interessante. Aliás, o protagonista que aparece aqui procurando a felicidade, ele se atrapalhava porque não sabia ler, enfim. A Carolina Maria de Jesus foi, antes de tudo, uma poeta, como ela mesma se descrevia, né? Assim mesmo, sem distinção de gênero. Poeta. A gente pode, inclusive, citar outro exemplo que trouxe aqui, um outro poema superpotente dela, sobre a luta pela liberdade, que se chama O Prisioneiro, e está no livro dela, que se chama Antologia Pessoal, que o pessoal pode procurar depois. Então, ela diz assim... Numa gaiola habitava um pobre canarinho. Para não chorar, cantava ao recordar o seu ninho. Viver no cárcere, em Sonte, como a bela liberdade, eu quero rever os montes, libertai-me dessas grades. Saudades dos dias quentes, quando o sol descortinava, imbando alegremente e nos prados boejava. Vivo nesta prisão. Triste tenebridade, não violei a retidão, eu mereço a liberdade. E na imensa ansiedade, levava o tempo a esforçar, conseguiu romper as grades, rever o querido lar. Não encontrou o lar saudoso, nem os amigos de outrora. E num pranto copioso, volveu-se para a gaiola. O seu gorjeio estontério, pouco a pouco, imudeceu. Às vezes, vitava o céu e de saudades morreu. A ave, no seu passado, fazia uma revisão, para ver se havia errado e se era justa a sua prisão. Ó, quanta infelicidade! O meu destino é atroz. Eu perdi a liberdade por causa da minha voz. Muito bom ouvir esses trechos, Lu. Acho que foram dois trechos fortes sobre felicidade e liberdade, né? Desde a ótica da grande Carolina Maria Jesus, que a gente vai tratar aqui hoje. E justamente, né, para ajudar um pouco nesse retrato, enfim, a gente já começou o episódio aqui, já pegando algumas passagens dela para dar esse clima literário, eu vou resgatar aqui um pouco, rapidamente, a biografia da Carolina. Como a gente destacou, a Carolina foi uma autora brasileira e uma das mais destacadas escritoras negras do país, a primeira a ter uma obra publicada em vários países e, inclusive, vendida aos milhares no lançamento também. E a sua maior obra foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? Do qual a gente vai falar um pouco mais aqui também no episódio. Ela nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta, cresceu numa família com mais sete irmãos. Ela foi desenvolvendo o gosto pela leitura e pela escrita nas rodas de leitura de rua e na escola, que ela ficou por pouco tempo, inclusive. Em 1930, sua família vai para Franca, São Paulo, onde Carolina vai trabalhar como empregada doméstica e, na casa dos patrões, lia os livros das suas bibliotecas nas horas vagas. Ela perde sua mãe aos 23 anos, em 48... Não, ela perde sua mãe aos 23 anos e, em 48, ela se muda para a favela do Canindé, né? Onde ela teve três filhos, todos de relacionamentos distintos, né? Então, que, durante a noite, ela passou a trabalhar como catadora de papel, lendo tudo que ela recolhia e guardando as revistas e livros que encontrava e sempre escrevendo sobre o seu dia a dia, né? Teve um momento que ela foi entrevistada por um jornalista sobre a situação nas favelas e, daí, ela foi tendo mais publicidade para esse trabalho que ela ia fazendo, né? No caso, o jornalista Audálio Dantas publicou, em 1958, parte de um dos textos da Carolina, né? No caso, o quarto de despejo, que recebeu vários elogios na época. Mas, até hoje, existe uma grande resistência para reconhecer a Carolina Maria de Jesus e a sua literatura. E a gente vai falar disso hoje também, né? Começando por se aprofundar mais na sua própria obra, ou seja, quais são os estilos literários, os temas que abordavam, os impactos que as próprias obras tiveram na sua vida, enfim, a própria utilização da obra pelo mercado, enfim. Quem vai contar tudo isso aqui para a gente é a Flávia Vitória. Bora lá, Flávia. É isso, Di. A Carolina, em suas obras, ela é tão marcante na sua narrativa porque ela transmite o testemunho da sua vida, das suas vivências, né? E que é de uma forma muito sensível que ela consegue fazer isso. Ela descreve nos seus livros a sua realidade de vida na favela, relatando a fome, a miséria, as mazelas daquele lugar de uma forma muito sensível. Hoje, a Carolina Jesus tem 10 obras publicadas. Três dessas foram publicadas com seu próprio dinheiro e as outras seis foram publicadas depois da sua morte. 27 obras inéditas que ainda não conseguiam ser publicadas pela sua filha, que conseguiu juntar, reunir todos esses compilados escritos da sua mãe. Entre essas obras, a Carolina reuniu inúmeros poemas, romances, diários, peças teatrais, contos e, inclusive, canções que foram tocadas aqui. Como dizia a Diana, sua obra mais conhecida é o Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Retrata pela grande mídia como um improvável best-seller da negra catadora de papel que morava na favela do Comendé, da zona norte de São Paulo. Obra essa que chegou a ter três edições, com um total de mais de 100 mil exemplares vendidos, tradução para três idiomas e venda de mais de 40 países. Surpreendente, né? Eu separei um trecho desse sucesso do Quarto de Despejo para mostrar para vocês o quão impactante é esse livro e como ela traz de forma tão sensível as vivências dela. Eu vou ler aqui para vocês. Eu deixei o leito às três da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Deixei o leito para escrever. Enquanto eu escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro e a luz da luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhante. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar um brilhante de fantasias para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu e a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. Com o sucesso dessa obra, a Carolina conseguiu juntar um dinheiro, que foi esse dinheiro que ela publicou, os três livros, que seria A Casa de Alvenaria, Diários Mais Favelada, seria O Diário da Vida Após a Fama, Pedaços da Fome, que foi um romance, e Os Provérbios, que é um compilado de ideias escritas de forma de provérbios. E também comprou um pequeno sítio em Palheiras e na zona sul de São Paulo, onde viveu até seu último dia de vida. Exatamente, Flá. E esse impacto que o quarto de despejo teve na vida dela tem bastante a ver com o momento histórico do país. Inclusive, é importante a gente falar sobre isso para poder entender bem como que isso tudo aconteceu com ela. Porque não é todo dia que a gente vê uma mulher como ela conseguindo ter toda essa publicação, enfim, essa aparição. Enfim, no ano da publicação do quarto de despejo, o país estava vivendo um momento que ficou conhecido como a Quarta República. Foi um momento de expansão das riquezas da burguesia nacional, com fortalecimento da indústria, uma rápida urbanização, que aconteceu inclusive pela vinda de vários trabalhadores do país para esses centros urbanos para trabalharem nessas indústrias, justamente. Isso significou um aumento das áreas das favelas, já que esses trabalhadores não tinham recursos para viver em outro lugar. Aliás, exatamente como aconteceu com a própria Carolina. Aliás, isso escancarou o aumento estrondoso da desigualdade social que estava ocorrendo nesse momento. Com esse crescimento econômico todo, para os capitalistas só, A burguesia alimentava no povo para evitar conflitos sociais, justamente, a ideia de que quem se esforçasse poderia crescer na vida, ficar rico, o tal do mito da meritocracia que a gente vê por aí. E é exatamente aqui que a Carolina entra com o livro dela. Ela foi usada, nesse momento, por essa narrativa ideológica para a classe dominante promover a democracia brasileira, para ela demonstrar uma suposta possibilidade de ascensão social através de uma ideia de self-made woman, que em português seria mulher que se forma pelos próprios esforços. Mas essa versão, ela omite, obviamente, que a Carolina só conseguiu publicar o seu diário por ter tido o patrocínio, digamos assim, entre aspas, de um homem branco, com uma posição social favorável, como a Diana já explicou, no caso, o jornalista Odário Dantas. Inclusive, o historiador José Carlos Sebi Bonmeyri diz que a Carolina foi alvo de uma transformação por parte da classe dominante em, aqui nas palavras dele, bonequinha negra de uma sociedade que aprendera a ser flexível. Mas, enfim, mesmo com esse esforço de manipulação ideológica todo, os trabalhadores no país começavam a questionar e a lutar por direitos e dignidade, e de forma cada vez mais intensa. E, na verdade, a resposta da burguesia veio com muita intensidade através do golpe militar de 64. E o discurso dela, então, mudou completamente, né? A classe dominante precisava, nesse momento, então, esconder as contratações sociais, não deixá-las aparecerem, como ficava claro pelo cotidiano precarizado da favela, pelo empobrecimento da população e, inclusive, pelas fortíssimas mobilizações de trabalhadores que estavam acontecendo todos esses anos, né? Inclusive, antes e depois do golpe. E o que a Carolina escrevia era justamente uma denúncia disso tudo, né? Então, foi assim que ela começou a rejeitar, a ser rejeitada, boicotada e as suas obras foram apagadas, esquecidas, totalmente silenciadas por esse regime. Sim, importante ressaltar esse aspecto todo, né? Da história da Carolina e depois da redemocratização lenta, gradual e segura, né? Entre aspas, que, na realidade, foi acordada com os militares, resgatar esse conteúdo cheio de denúncias como os da Carolina não combinava muito com o pacto político que foi firmado, né? Que era conformar a nova Constituição Federal de 88, né? De 1988 com base ainda em vários aspectos do que foi o Projeto Nacional Varguista. Isso incluía manter um setor gigantesco da classe trabalhadora por fora dos direitos constituídos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a Série T, né? Ou seja, os que não fossem empregados através dela ficariam jogados à própria sorte, né? Instalando também aí, aprofundando também uma divisão legalizada entre trabalhadores efetivos e precários, que eram, inclusive, na sua imensa maioria negras e negros, né? Em serviços de carga, construção, transporte, limpeza e etc. E parte da obra da Carolina critica exatamente esse projeto, deixando claro como era a vida dos excluídos das leis trabalhistas, né? Mesmo que não mencionasse isso diretamente. Inclusive, o linguista e sociólogo Carlos Vogt, ele também aponta essa característica da Carolina, né? Ele vai falar o seguinte, de algum modo, ela intui que para quebrar o círculo de reprodução da miséria, é preciso mais do que simpatia. Por isso, fala às vezes em revolução e denuncia com frequência o populismo demagógico de muitos políticos importantes da época, né? Isso falou esse sociólogo. E a universidade manteve uma rejeição à sua escrita e estilo como marcas da desigualdade social e procurava manter a literatura canônica como espaço do mais alto valor social. Foi assim que o conjunto da obra da Carolina poetisa foi mantido, mesmo depois da ditadura, fora do alcance do público. E a autora continuou sendo vista quando muito como uma escritora de diário de denúncia. inclusive foi só mais recentemente dos anos 2010 para cá mais ou menos que a sua obra começa a ser resgatada. Principalmente pela periferia nos seus saraus por poetas influenciados por ela e por movimentos feministas e pelo movimento negro. Sem dúvida esses cumprem um papel muito importante para mostrar todo o racismo e machismo que a Carolina e a sua obra sofreram inclusive evidenciando todos os elementos da sua história para comprovar isso. Uma denúncia da nossa sociedade capitalista que ainda mais no Brasil é essencial para que a gente possa combater com cada vez mais força esse sistema. Já a burguesia percebendo que esse resgate estava ganhando cada vez mais espaço resolveu entrar na onda comandar ela e tentar ela pegar o comando disso na realidade. Não é à toa nos últimos anos a gente viu o machismo e o racismo serem muito combatidos por mobilizações importantíssimas lutas como pelo direito ao aborto contra a violência policial movimentos fortes como Nenhum na Menos e a Maré Verde na Argentina ou Black Lives Matter nos Estados Unidos que tiveram repercussão e ganharam o mundo todo. Isso também vai fazendo com que a burguesia visse com que os capitalistas vissem a necessidade de dar a ela mesma eles próprios a sua resposta às opressões. Mas a gente sabe que essa resposta é totalmente cosmética pela parte de defender entre mil aspas as mulheres negros LGBTs através da própria ideia da meritocracia e de colocar alguns deles no poder para manter essa sociedade de exploração e opressão. Então o resgate da Carolina a ser permitido e até incentivado pela classe dominante hoje acontece através obviamente dessa lógica e para não deixar obviamente na mão do povo da população dos trabalhadores fazerem isso justamente porque dá um pouco de medo de que essas ideias de que essa poesia de que essa literatura também possa influenciar de forma subversiva e sair do seu próprio controle. Totalmente por isso mesmo que já há alguns anos a figura da Carolina voltou a aparecer mais inclusive no mercado editorial por exemplo algumas das editoras inclusive neste momento discutem em finalmente lançar suas obras até já deram alguns spoilers e tudo mais que também na verdade é importante a gente lembrar que é um esforço da Vera Eunice da filha da Carolina mas enfim mesmo na academia os estudos sobre ela começaram a se expandir mas ainda tem resistência principalmente nesse meio aliás porque o cânone literário que é orientado pela academia burguesa ele sempre rejeitou o dito português pobre dela a gente vê direto por aí menções estudos sobre a linguagem que ela que ela tinha que ela faz transgressões algumas regras aramaticais da tal norma padrão como a gente chama e ao mesmo tempo ela usa vocábulos eruditos que são influência dos autores que ela lia ou seja uma linguagem muito particular muito própria dela e assim esse estilo de escrita ficou bastante característico e tem uma marca muito especial só que esse estilo eles dizem que é resultado da pouca formação escolar dela e eles julgam como uma estética pobre então eles acabam desqualificando a obra toda dela também no seu conteúdo e no seu lirismo a crítica literária Maria Zalajoro importante a gente resgatar aqui uma fala dela também que ela faz um apontamento bem interessante que ela diz que para a academia aqui eu abro aspas fecha o aspas e daí a gente pode pensar toda obra é uma criação e por isso os motivos que fizeram a Carolina transgredir a norma padrão não deveria importar para a análise da obra dela diferente do que a gente acaba entendendo pelo fato das obras da Carolina estarem bem ausentes até muito pouco tempo atrás a gente percebe que na verdade elas são muito ricas trazem diferentes interpretações de mundo e de temática que só foram possíveis pelas condições materiais da vida dela como ela a própria Carolina escreveu palavras dela os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido eu adoro essa frase da Carolina eu acho muito forte é muito boa porque inclusive mostra muito essa relação de um artista com a sua realidade com o seu povo e ela faz isso pela própria obra dela mas enfim a riqueza das obras dela não vem só do fato dela falar da realidade do pobre mas principalmente por conta do caráter universal dessas obras enquanto a Carolina retrata o mundo do rico e dos pobres ela também provoca reflexões na gente sobre os elementos mais profundos da sociedade capitalista mesmo e da vida na verdade a gente pode citar por exemplo elementos como o feminino e a maternidade a felicidade e a tristeza a intensa vontade de viver às vezes que se imbrica ali se choca com o desespero suicida o contraste entre as belezas do mundo e das relações humanas se chocando também com os sofrimentos que os próprios humanos impõem a relação entre o bem e o mal e se eles existem a religiosidade e os questionamentos nas crenças o arbítrio e o seu impedimento vários desejos que se chocam com obstáculos psicológicos morais sociais ou seja são questões todas essas que sempre são colocadas e sempre estão presentes nas obras mais importantes da literatura contemporânea e mundial na verdade aliás eu gosto de lembrar de um momento de um encontro muito especial da Carolina Maria de Jesus com a Clarice Lispector em um evento literário e nesse encontro a Clarice disse pra Carolina ela disse o seguinte grande escritora é você porque você escreve a realidade muito forte aliás trazer a imagem aqui da Clarice Lispector que a gente sabe que é uma grande escritora e essa bastante reconhecida ela trazer a própria visão dela é muito importante pra gente ver esse choque de realidade mas enfim a gente pode inclusive trazer mais um poema eu escolhi mais um poema aqui que eu acho que demonstra bem tudo isso inclusive que a própria Clarice Lispector falou sobre a Carolina o poema se chama Quarto de Despejo ele não é não é um poema do livro Quarto de Despejo mas sobre o livro Quarto de Despejo vocês vão entender ele começa assim quando infiltrei na literatura sonhava só com aventura minha alma estava cheia de anto eu não previa o pranto ao publicar o Quarto de Despejo concretizava assim o meu desejo que vida que alegria e agora Casa de Alvenaria outro livro que vai circular as tristezas vão duplicar os que pedem pra eu auxiliar a concretizar os teus desejos eu penso eu devia publicar o Quarto de Despejo no início veio admiração o meu nome circulou a nação surgiu uma escritora favelada chama Carolina Maria de Jesus e as obras que ela produz deixou a humanidade abismada no início eu fiquei confusa parece que estava oclusa num estojo de marfim eu era solicitada era bajulada como um querubim depois começaram a me invejar dizia você deve dar os teus bens pra um asilo os que assim me falava não pensavam nos meus filhos as damas da alta sociedade diziam praticai a caridade doando aos pobres agasalhos mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado a caridade é para os prados e os baralhos e assim eu fui desiludindo o meu ideal regredindo igual um corpo envelhecendo fui enrugando enrugando pétalas de rosa murchando murchando e estou morrendo na campa silente e fria e de repousar um dia não leve nenhuma ilusão porque a escritora favelada foi rosa despetalada quantos espinhos em meu coração dizem que eu sou ambiciosa que eu não sou caridosa incluíram-me entre os usurários por que não critico os industriais que tratam como animais os operários enfim é isso aí muito profundo né nossa maravilhoso na verdade eu não conhecia profundamente esse poema e essa explicação que você deu que é sobre o livro e a publicação muito interessante já me veio aqui a vontade de fazer um episódio mulheres e literatura estamos devendo isso ficar só lendo vários poemas e analisando e pensando fica aí a dica para a gente pensar um próximo episódio também com certeza eu vou amar fazer parte sim você estaria escalada com certeza vamos lá vamos embora mas enfim eu queria só falar um pouquinho desse poema muito louco ela está ao mesmo tempo descrevendo o que aconteceu com ela quando ela conseguiu realizar o sonho de publicar uma obra que inclusive ao longo do quarto de despejo ela faz essa menção o tempo todo de como ela queria publicar uma obra e aí ao mesmo tempo ela traz essa experiência de todo o julgamento moral que ela sofreu e tudo óbvio além da hipocrisia dessa elite que exige uma coisa de uns e faz o oposto ela usa a ideia de um estojo de marfim para dar uma ideia de algo que é considerado precioso e por isso ela ficou cruza afastada da maioria das pessoas é muito interessante e de um jeito muito comovente ela usa a imagem de uma rosa que no início ela é muito apreciada só que depois ela é destruída e morta para construir ela usa essa imagem para construir na nossa sensibilidade a ideia de como ela se sentiu com esse processo todo e claro o final que é uma surpresa super forte ela traz essa denúncia totalmente inesperada sobre os industriais ou seja os burgueses que exploram os trabalhadores como animais como ela disse aliás para ela eles sim merecem ser criticados e como se é verdade como você bem explicou a Carolina traz em suas escritas uma crítica ao sistema mostrando os dois pontos da sociedade no seu poema o colono e fazendeiro é dar para entender exatamente isso eu vou ler um trecho aqui para vocês diz o brasileiro que acabou a escravidão mas o colono suou inteiro e nunca tem um tostão se o colono está doente é preciso trabalhar luta o pobre no sol quente e nada tem a guardar nunca pode melhorar esta negra situação carne não pode comprar para não dever o patrão o colono não tem futuro e trabalha todo dia o pobre não tem seguro e nem aposentadoria ele passa o ano inteiro trabalhando que grandeza enriquecendo o fazendeiro e termina na pobreza se o fazendeiro falar não fique na minha fazenda o colono tem que mudar pois não há também defenda trabalha o ano inteiro e no natal não tem abono percebe que o fazendeiro não dá varolo ao colono a vida do colono brasileiro é pungente e deplorável trabalha de janeiro a janeiro e vive sempre miserável o fazendeiro é rude como patrão conserva o colono preso no mato é espilhado sem lei sem proteção ele visa o lucro imediato o colono é obrigado a produzir trabalha diariamente quando o coito é sepultado como indigente nem parece que estamos falando de um poema de anos atrás ele se encaixa em muitas coisas que vivemos nos dias atuais o poema da Carolina Mostro conta essa narrativa de democracia racial uma verdadeira mentira que era nossa história marcada pela construção de uma sociedade patriarcal e racista sobre a ajuda do sistema escravacrata tratou os negros e a mulher como uma posse não como um ser humano e até nos dias de hoje podemos ver que tentam nos tratar da mesma forma Exatamente, Flá Realmente, gente um resgate extremamente necessário da Carolina Maria de Jesus que eu sei muito que vocês deram vários trechos aqui para inspirar bastante a gente aqui no podcast que tem muitos episódios políticos teóricos é muito bom quando a gente consegue parar um pouco para refletir sobre literatura também e eu queria apontar que esse resgate como a gente foi debatendo ele não se trata de reivindicar a Carolina apenas pela sua identidade negra ou feminina mas vê que no marco da sua vivência como oprimida produziu uma literatura forte, profunda, complexa ou seja, o valor da sua obra vem tanto do fato de sendo mulher negra e catadora de papel ter decidido superar os limites que a sociedade capitalista impunha para ela mas olhar apenas isso pode deixar em segundo plano o valor qualitativo da sua obra ou seja, né nosso ponto de vista marxista no que diz respeito à arte e à cultura não se baseia na ideia de identitaria para se sobrepor ao conteúdo ainda que justamente toda parte do conteúdo tenha a ver justamente com essa vivência com a vida própria da Carolina e com ela ter alcançado tudo isso sofrendo com a opressão por ser mulher negra e catadora inclusive também desse ponto de vista e a Luciana pode comentar mais sobre isso não se trata também de ignorar concepções ou posições problemáticas que a própria Carolina teve em vida por exemplo reivindicando políticos burgueses e tal isso é parte da gente problematizar e discutir essa figura tão importante que foi a Carolina pois é essa questão é bem importante na verdade sem dúvida não tem como separar as obras da Carolina da sua origem social porque destoa muito de quase todos os escritores da literatura reconhecidos pela nossa cultura que em geral são homens brancos com instrução escolar e acadêmica de classe média ou diretamente da burguesia porque com essa diferença que ela transforma em literatura aí resgatando de novo a Marisa Lajolo numa citação dela aqui eu abro aspas que a Carolina expõe uma cultura que quase nunca chega ao livro impresso e mostra a exclusão dos pactos e protocolos da cultura dos cidadãos e cidadãs também excluídos do mundo econômico aqui fecho aspas ou seja a partir disso que ela estancara essa relação muito distanciada da massa do povo com a literatura aliás é justamente por vir dessa realidade marginalizada da vida social e excluída dos direitos mais básicos que a Carolina vai expressar diversas opiniões contraditórias ao longo das suas obras inclusive até no início mais da sua carreira às vezes são posições até opostas sobre o mundo a política as opressões enfim ela chega até a escrever poemas de homenagem a políticos burgueses como Getúlio Vargas até John Kennedy ambos que trabalharam para preservar o poder burguês e fortalecer o seu controle sobre os trabalhadores e os povos oprimidos enfim mas a Carolina era uma literata e esse tipo de conteúdo acaba aparecendo enfim isso é importante para a gente ver que ainda que seja muito forte que a Carolina como mulher negra mãe fatelada tenha conseguido se tornar uma escritora que isso é muito importante a gente deveria reivindicar ela não só por esse fato em si porque isso até faz a gente cair numa lógica de exaltação meritocrática e não é isso que a gente quer é por isso mesmo que é importante a gente reivindicar a Carolina pela sua própria literatura por ter transformado toda a sua sensibilidade e ódio de classe em uma arte potente que denuncia é claro mas também que sensibiliza várias pessoas e faz elas refletirem aliás pessoas da sua própria classe da juventude aquelas que vivem e as que também não vivem em condições tão extremas de miséria social como ela viveu mas que no fim das contas são todas pessoas que se enfrentam cotidianamente em níveis variados com o mesmo sistema capitalista que explora e oprime a gente e enfim sensibilizando a gente em torno de questões muito de questões universais da experiência humana e ela contextualiza essas questões no cotidiano dos marginalizados pelo capitalismo enfim e é por isso mesmo que no mesmo mesmo né no meio de tanto sofrimento dor é muitas vezes de negras e negros trabalhadoras e trabalhadores que a gente vê em todas as épocas da história né nascer literatura música dança pintura que são obras de arte com grande sensibilidade de intensa qualidade que transmitem a realidade né aqui pra usar as palavras da grande Clarice Luiz Pector como a gente já mencionou antes né transmitem a realidade de forma insuperável né e as pessoas né ao receberem a força da arte desses pares né como as da Carolina podem se encher de inspiração e de vida né porque a literatura e toda a arte na verdade ela atua na construção da imaginação e da criatividade emotivas e racionais né e vira um fator de humanização muito profundo que pode devolver o nosso papel como sujeito da vida nos libertar e incentivar pra luta é por isso que é tão importante levar cada vez mais a Carolina pra ser conhecida por todo mundo né aliás lembrando né que a luta revolucionária orientada pelo marxismo que é uma ciência né também pode inspirar e encandecer ainda mais na criatividade e é a partir dessa luta que será possível pra gente libertar milhões de pessoas da realidade desumanizadora do capitalismo né esse sistema de escravidão assalariada que acorrenta mãos e mentes e liberar pra isso assim inclusive liberar as condições materiais pra que todo mundo possa viver plenamente e fazer desabrochar a sua própria arte né então assim pensando aqui muito né juntando tudo isso que a gente falou aqui esse é o legado profundo da Carolina né instigar toda essa potencialidade artística com essas inúmeras páginas de uma literatura super rica muito comovente inspiradora e que tem um potencial de nos mover pra luta mesmo pelas rosas da vida as que nos fazem humanos e sujeitos da nossa realidade como a gente diz né a gente luta pelo pão claro mas também a gente luta pelas rosas pura poesia e literatura esse foi mais um episódio do podcast feminismo e marxismo viva Carolina Maria de Jesus obrigada as nossas convidadas obrigada Luciana pela aula valeu gente adorei obrigada Flávia querida por toda a contribuição obrigada a você bom gente antes de terminar mais alguns recados todas as citações que a gente fala aqui nos nossos episódios vocês podem acompanhar pelo Esqueda Diário onde a gente publica matérias específicas com as referências além de muito mais né já que a mídia é pra colocar a luta de classes na sua mão e também pra quem quiser me seguir nas redes sociais mandar comentários sugestões críticas e o que quiser eu tô no Instagram Diana Assunção sigam-me valeu pessoal Flormas Formosa disse a Rosa Vaidosa eu sou a musa do poeta por tudo sou contemplada e adorada a rainha predileta minhas pétalas aveludadas são perfumadas e acariciadas que aroma rescendente para que me serve essa essência se a existência não me é concernente quando surgem as ajadas sou desfoliada espalhada minha vida é um segundo transitivo é meu viver de ser a flor rainha do mundo muito forte né essa é a forma que a Carolina de Jesus traz a narrativa pois em mesmo a situação de miséria e condições mais difíceis da vida ela consegue trazer a beleza transformando toda a dureza da sua vida em arte até mais gente curta e compartilha